Olá, guris e gurias, tudo certo com vocês? Respondam nos comentários, eu quero saber. John aqui pra mais um vídeo e olha só, vocês já viram que tá muito diferente no fundo, né? Tá muito diferente no fundo. Galera, isso aqui é a Sasguard, eu não consigo nem pronunciar o nome dela, tá? É Sasguard, 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 é, e sou o Speck. Galera, isso aqui é uma textura do tipo cartoon, olha ali a grama, a terra, as folhas com vários contrastes e cores. Ah, no lugar do fog, daquela sombra, daquela sombra não, daquele nevoeiro, tem uma montanha ali no fundo, ó cara, é bem mais interessante. É uma montanhazinha 2D meio chapada, é, mas é legal. Ah, outra coisa que dá pra ver daqui também, ó. Ó, o sol, é diferente? As nuvens são muito legais, cara. Ah, eu tô aqui no cantinho escondido genérico, por quê? Vocês vão ter que assistir o vídeo até o final, porque no final tem uma surpresa muito legal pra todos vocês e especialmente pra uma galera que, sei lá, que me acompanha há mais tempo, beleza? Então assistam esse vídeo até o final. É isso aí, bora pro vídeo! Ih, Jesus, tem um ovo aqui, olha! A setinha do meio é diferente também. Hum, interessante. Ovinho de galinha? É, ovinho de galinha. Ah! Olha! Um pato! Ah, detalhe, galera, isso aqui é um, é realmente um pacote de recursos, então não tem só a textura, não são só as cores, os detalhes, as animações, mas também os sons. Alguns, alguns são diferentes. Ali não é bem um pato, é um pato mesmo, deixa eu ver. Hum, não tá falando... Não é só, eu instalei o alho aqui. O senhor é um pato? O senhor é um pato? Não sei. Ah, agora sim tá aparecendo, vamos ver. É um pato, não, é uma galinha, tá vendo, galera? É uma galinha. Mas como tá perto da água, ele tá grasnando, feito um pato, pato grasa, né, galera? Ih, ih, e é preto, feito um pato, um patinho cartão. Mas é uma galinha, cara. Eu coloquei o alha, pra gente poder ver os itens, olha só, aqui é terracota branca, minério de ouro, o que? Minério de redstone, olha, ele fica piscando, cara, que legal. Tá, o de redstone com muito pra me piscar, olha, arenito, mais arenito, laje de quartzo, tijona. Ó, luz do nether, olha, minério de ferro. Cara, esse mapa aqui é a Modern House, é muito legal. Tá pra download no Grill Gamer, tá na descrição. E olha o painel de vidro tingido de preto, olha que bonito, cara. Isso aqui, mais laje de quartzo. Ah, olha a água, cara, olha a água. Olha só o detalhe da água. Opa, tem uma lula ali, lulinha, cadê? Olha a lula, cara, ela é meio branca. Ela tem olhos! Que legal! Olha só, essa madeira vermelha é o que, hein? Ah, madeira da selva. Ih, olha as folhas da selva. Carvalho escuro. Nossa, cara, que legal. E aqui a gente tem madeira de carvalho, folha de carvalho. Ok, nada de muito interessante. Que isso? Cara, olha o cascalho. O cascalho é cheio de pedrinhas. Tá, voltando ao assunto da textura. A Sasguard é o nome da textura. Ela é uma textura no estilo cartoon. Dá pra ver, né? Olha, minério de lápis azul. E eu peguei a Modern House pra poder mostrar. Por isso, cara, ela tem tudo aqui, ó. Pilar de quartzo, os botões. Olha só as brates de ferro, cara. Olha as flores, cara. Eu acho muito legal esse detalhezinho da grama. É meio 2D? É. Mas, fica bonitinho, não fica? Fica uma imagem legal, cara. Vamos explorar essa Modern House aqui agora. Ah, isso aqui. Bloco de quartzo. Bloco de quartzo. Talhado. Quase não sai, cara. Olha, neve. Neve! Olha só, cara. Olha, orquídea azul. Flor silvestre azul. Isso não é azul não, minha filha. Flor silvestre azul. Ah, olha só. Tem diferença. Olha a vermelha. Papola. Dente de leão. Cara, grama alta, ó. Ó, ó. Que louco, cara. Vamos dar uma explorada aqui. Ah, a cana até que não mudou muita coisa, não. Mas tá bonitinha. Olha a vitória regia. Olha só a animação da água, galera. Ah, detalhe. Detalhe sobre esse pacote de textura muito legal. Olha a porta. Escada. Olha só a escada, cara. Lembra do... O cara tinha um desenho que tinha uma escada igualzinha a essa aqui. Eu acho que no Mario também. Na verdade, eram dois jogos diferentes. Mas ambos o Super Nintendo. O SNES. Era o Golf Trump. O Patete Max. Como a gente conhecia aqui no Brasil. E o outro era o The Flintstones. The Treasure of Sierra Madrox. Acho que é mais ou menos assim que pronuncia. Ou não, né? O Super Mario All Stars. É mais ou menos assim as escadas. Muito legal. Isso aqui é o quê, hein? Neve também. Olha a porta. Gostei da porta, velho. Isso aqui... Hum, isso aqui é tipo uma antena. Cara, isso aqui é o terraço. Terraço não, como é que chama? Olha trilhos. Parede de pedregulho. Parede de pedregulho. Olha que legal, cara. Olha os detalhes. Olha só. Isso aqui é o quê, hein? Carpete cinza. Nossa, velho. Sensor de luz solar. Hum, isso é novidade, cara. Isso é novidade pra mim. Que versão do jogo que você entrou? Eu li dois tópicos. Um dizia que a textura é de... Olha só a fence. Um dizia que a textura é de 128 bits. Outro de 512. Eu acho que é de 128. Por quê? Porque se fosse o de 512, eu acho que o meu computador nem rodaria, cara. Afinal, minha placa de vídeo é de 128. Mas, mas... Olha. 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 Que isso? Boco de quartos estalhado. Neve. Hum, mais quartos. Vamos entrar. Olha essa porta com cerca de tijolos do Nether como puxado. Nossa, cara. É uma... Fazinho de flor. Caldeirão. Caramba, olha o caldeirão, cara. Que louco. Tábua de acássia. Olha só, com preguinhos. Isso é uma trapdoor? É, é uma trapdoor. Isso aqui é aquele negócio de armadilha, não é? Gancho de armadilha. Sim. Painel de vidro tingido marrom. Nossa. Cara, essa acássia é bacana. Esse é o carpetezinho vermelho. Hum, olha. Tem mais um andar subindo. Hum, que bom. Você sobe bonitinho. Olha só. Isso é uma cama. Não. É uma mesa de snooka. Caramba, velho. Tem uma mesa de snooka aqui. Que louco. Mesinha do computador. Ah, olha o quadro. É a logo da textura. Muito bacana, cara. Muito bacana. Vamos ver. Olha esse quadro, cara. Olha esse quadro. Isso parece ser aquele... Não é bem um corvo, cara. Tipo um canari. Olha esse standart. Velho. Velho. Muito... Ah, é pintura. É pintura estilo standart. Caramba. Vou até tirar um print, porque esse negócio é muito lindo, velho. Vamos descer aqui. Biblioteca. Livros. Tem um detalhezinho, mas não tá muito lá essas coisas. Ah! Isso é uma formiga, cara. Alguém fez uma formiga aqui. Que legal. Bacana. Olha, isso aqui tem um cara de banheiro. Hum, banheirinho, ó. Chuveirinho com tochinha de redstone apagada. Não, tá ligado, ó. Tá com on. Estranho, né? Alavanca. Legal, 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 legal. Pra cá, o que nós temos... Tá com cara de sauna, velho. Isso é uma sauna. Vamos vir pra cá. Ver o que mais que a gente acha nessa casa moderna. Olha, mais um banheiro. Ah! Que isso? Minério de quartzo. Caramba. Caramba. Ficou muito louca essa textura nesse mapa. Ou esse mapa nessa textura. Como vocês preferirem falar. Olha só. Olha só. Caminha. Um detalhezinho ali. Quando tiver uma casa de verdade, quero isso aqui, ó. Quero tipo um jardim atrás da cama. Eu acho muito legal. Aqui tem uns... Tipo um armário. Closetzinho. Que louco, cara. Que louco. Vamos continuar explorando a casa. Deixa eu ver o que mais a gente acha. Olha, velho. A cozinha. Detalhezinho da cozinha. O que é aquilo, hein? Carpete branco. Obsidian. Caramba. Essa obsidian tá muito bacana. Olha o detalhe de como fizeram a cadeira aqui com trapdoor. Ficou bacana, viu? Isso aqui tá com cara de uma salinha de TV. Ó. Mesinha de centro. Olha só. Olha só, cara. Olha só. Olha só. Ficou muito style isso aqui, cara. Tá saindo aqui fora agora. Tem um detalhe aqui, ó. Escadas escuras de quartzo. Legal. Tem uma piscina aqui. Hum. Piscina. Nossa casa moderna. Terracota azul. Terracota vermelha. Terracota verde-limão. Terracota azul. Vermelha. Verde-limão. E aqui. Bloco de quartzo talhado. Isso aqui é areia. Olha a areia. Hum. Olha, tem tipo uma praia particular aqui. Ah, aquilo ali é argila. Deixa eu ver. Não, é pedra. Hum, pedra. Pedrinha. Podia ter umas argilas aqui pra gente testar, né? Ó, tem grama lá embaixo da água. Hum, isso aqui é terra, cascalho, uma lula. Muito legal, cara. Olha só. Olha o cúmulo do luxo, ó. Ó. Tábua de pinheiro. É que a gente tem um transatlântico, cara. Eu vou até fazer intake. Deixa eu ver se consigo. Olha só, cara. Isso não é um iate? Isso não é um iate? Isso é um transatlântico, cara. Isso não é uma lancha? É um transatlântico? Eu quero ter uma casa assim quando eu crescer, velho. Olha só. Vamos entrar aqui, ó. Nós temos mais laje de pinheiro. Laje de quartzo. Aqui tá contrastando carvalho com pinheiro. Olha que legal. Tem tipo... Isso aqui é tipo cadeira de praia com mesinha, cara. Laje de carpete, ó. Laje de aren... Arenito. Arenito. Lajezinha de arenito entrando aqui. Mais quartzo. Olha as grades ali de ferro. Olha só. Olha só. Tem um quartinho aqui embaixo do sexo. Brincadeira, hein? Olha a pedra luminosa, cara. Olha a pedra luminosa desse aqui. A pedra luminosa aqui tá bonita. É tipo diamante, velho. Muito legal. Isso aqui é tipo sala de máquinas. Não é nada. Aqui também não tem nada. Vamos subir. Tem umas cadeirinhas ali, ó. Olha só. Olha isso aqui, ó. Faltou só a Kate, mas... Produtor, coloca a musiquinha de Titanic aí. Ah, eu sou muito idiota, cara. Eu sou muito trouxa. Comemos, comemos. Vamos subir aqui. Esse tem uma salinha de comando. Olha só. Olha só, cara. Aquele negócio ficando alto, porque eu não sei pra que serve, mas os barcos têm. Aí tem uma salinha de comando aqui, ó. Faltou um volantezinho aqui. O cara não fez. Tem uma descida aqui. Olha, tem uma mesa aqui atrás. Bloquinhos de ferro. Cara, muito legal o iate. Muito legal. Eu fiquei curioso. Eu vou subir até as nuvens pra ver. Aqui, ó. Nuvenzinha. Que legal, cara, o desenho das nuvens. Olha, aí tem outro lado aqui da Modern House, que a gente vai descer agora. Olha, tem um heliporto. Vamos ver como foi feito o heliporto aqui. Tem umas cabeças aqui de algum bicho. Que bicho é esse, hein? Vocês sabem, galera. Respondam nos comentários, por favor. Que bicho é esse aqui dessa cabeça? Que curioso agora, velho. Que bicho nesse jogo tem uma cabeça vermelha? Obsidian pra fazer o H. Quartizo. O que é isso aqui? Pedregulho. Caramba. Olha o pedregulho aqui, galera. Que louco. Que louco. Cara, não. 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 Olha essas vinhas, velho. Isso é vinha, né? O que é o nome disso? Isso, exatamente. Olha essas vinhas. Coloridas de roxo, vermelho. Olha a madeira de eucalipto, cara. Olha os detalhes aqui, ó. Da curva que ela faz. Da dobra. Cara, muito bacana. O que temos aqui? Pedregulho. Podzol. Hum, isso é novo pra mim. Cascalho. Pedregulho. Pedra. Pedra? Hum. A pedra varia. Varia. Pedra varia um pouquinho. Que louco, cara. Olha que é tipo um parquinho. Interessante. Temos mais uma casa moderna aqui. Mais uma piscina. Hum. Olha só. Cerca de carvalho. Que legal, cara. Olha, tem um carrinho aqui. Tipo um jeep. Um trailer com uma carretinha. Legal. Com o que ela é feita, hein? Trilho ativador. Ah, isso aqui é pra esse cavalo, cara. Isso aqui é um haras. Que louco. E o que liga vocês aqui? Vara duende. Boa. Olha só. Isso aqui é aquele framezinho. Aquele quadro. E aqui... Isso aqui eu acho que é um redstone, velho. Um minériozinho de redstone. Não sei. Não fala direito. Sobrevoando aqui a casa moderna. Olha o que encontramos. Cara. Uma quadra de tênis feita com lã azul e lã branca. Exatamente. Lã branca e quartzo. Cara, muito fera. Muito fera. Ha. Qualquer hora eu vou explorar essa casa aqui pro completo. Olha essa mesa aqui, ó. Hum. Isso aqui é o quê? Cara, isso é água. É água. Como é que fizeram a mesa de água? Como é que fizeram a mesa de água, velho? Que louco, cara. Não, não, não. O rapaz que fez isso aqui é muito ninja. É muito ninja. Olha, tem um fogãozinho aqui. Pegando fogo. Olha a animação da... Do fogo, galera. Que bacana. Suporte de poções. Legal. Ela fica soltando fumacinha. Bacana. Hã. Samambaia. Baia. Samambaia. Tá, aqui nós temos um helicóptero com o vidro tingido de pereto. Porta de acássia. Olha a porta de acássia, cara. Que doido. Parece que ela é feita de... De couro. De algum bicho. Vamos entrar nesse helicóptero pra ver o que tem aqui dentro. Se eu conseguir entrar. Ai, eu não consigo entrar. Olha, tem uma mesa de encantamentos. Um helicóptero. Uma... Uma portão. Esse aqui. Bloco de nota de música. Doido, cara. Cada de tijolo do Nether pra servir de cadeira. Que doido. Que doido. Que doido. Que doido. Que doido. Olha a terra vermelha, velho. Olha que louco. Legal, velho. Olha aqui essa modern house aqui que eu não vou mostrar. Que eu já mostrei uma. Olha os detalhes. Olha os detalhes, olha. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é esse chão aqui? Que que ele é feito? Tijolos de pedra. Olha os tijolos de pedra. Que louco, cara. Que louco. É muito louco, cara. Muito louco. Olha, que dia azul. Olha, eu até que poderia mostrar esse mapa da modern house completo pra vocês. E a Sasguard Textury Pack. Na verdade, a Sasguard Resource Pack. Mas que graça teria se eu fizesse isso, né? O legal é que vocês baixem o mapa e a Textury Pack. É assim, são duas coisas separadas, mas eu mostrei as duas juntas porque são legais. Estão na descrição. Lá no Grill Gamer. Obviamente. Então é isso, galera. Avaliem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, cliquem no gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ah, entre pro nosso grupo do Discord, tá? Tá? Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. A gente pode conversar. Então, é só isso, galera. Por hoje é o que nós temos. Eu sou o Dinho. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. E até a próxima. Tchau. Ah, vocês ficaram até o final? Então, vou fazer agora algo no final que vocês vêm me pedindo há muito tempo. E vai ter um nome. Vai ser um pequeno quadrozinho para os nossos vídeos. E, e, e. Segura o nome? Segura o nome? Segura o nome? MOMENTO SALVE! Espero que não tenha esperado o áudio. Vocês estão adorando pedir um salve, né? Não, tá? Beleza, beleza, beleza. Galera, é o seguinte. Vamos mandar um salve geral. Muito especial para a galera que me seguiu no Instagram essa semana. Que foram a linha parecida. O HSM Gameplay. Que me pediu para fazer parceria. Mas vamos fechar para o ano que vem. Marcelo Henrique Desortes 8101. Que aproveitou a minha dica do Hitman Sniper. E, além de baixar o jogo de graça, chegou ao level 15 em apenas dois dias. Ah, moleque é bom. Vinícius Pablo 327. Que mostrou o canal para todos os seus amigos. E garantiu mais alguns inscritos. Julio Moreira 2018. Que é o youtuber mais novo e mais animado que eu já conheci na vida, cara. Kauan Cruel. Ele é cruel. El, el, el. Que se inscreveu no canal e ativou o sininho. Salve. E um longo salve para a galera que comentou nos últimos vídeos. Gustavo Gamer. Eric Juan. The King. Aquiles Games. Raul Alves. Arnaldo Plays. Rafa WB. LZ Gamer. Igor Moura. Milton Neto. O geste lá do servidor Monfarm. Raifer. Lucas Souza. Juan Gabriel. Raposa. Quilômetros Games. Vitor. Yt. Adriel SZ. Gabriel Aguiar. A Pri no celular da mãe dela. Beijo, sua linda. E por fim, apenas um cara. Salve para vocês, galera. E um salve para você que é inscrito fiel do canal. Que segue nas redes sociais, mas que não foi mencionado aqui. Quer aparecer aqui? Faça um comentário bem bacana. Que seu nome aparece no final do próximo vídeo. Beleza, galera? Então é isso, galera. Eu sou o Dinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.